Quais são os problemas mais comuns em termos de documentação imobiliária para quem está querendo comprar um imóvel em leilão? O que as pessoas precisam ficar mais atentas, que são os problemas que mais ocorrem com documentação de imóvel em leilão? Então, na questão do leilão de imóveis, o principal é justamente a questão documental. Como eu já disse, uma vez com o LSI, tendo ali todos os apontamentos acerca da questão regulatória do imóvel. Qual o processo que ele está respondendo, que ele está sendo objeto? Qual o valor desse processo? O que implica todo aquele bem ali? A situação do executado? O que está no nome dele? Quais as intercorrências ali? Quais as implicações que envolvem aquele imóvel? Então, todas as questões documentais, e normalmente é importante que a gente verifique, não só as processuais que ali ele está sendo objeto, mas as demais também. Porque, às vezes, olhando só a execução, compensa demais. Mas aí você vai verificar, tem outras questões pendentes. Inclusive, não está verbado alguma questão ali, alguma edificação. Nós sabemos, Bruno, que até imóvel de padrão A, 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 tem irregularidades enormes. Então, às vezes, a execução ali, o que a gente vê ali no primeiro olhar acerca de um imóvel que está sendo objeto de leilão é ínfimo perto do que vem ali em volta, que vem com ele a partir do momento que você arrematar. E no arremate você assume tudo que vem com ele, a questão condominial também. Então, tem também a questão condominial, questão de regularização da construção. Enfim, então, as questões são... A gente precisa ter cuidado.